Olá meus humildes, tudo bem com vocês? Bom, eu só estava aqui para agradecer ao Lucas Suas pela donate de ontem, que ele doou mil reais para mim e eu agradeço muito ele mesmo, de verdade. Eu fiquei muito surpreso e fiquei muito feliz. Então, vocês vão ficar agora com a minha reação no vídeo aí, na minha live de ontem. E é isso aí, gente. E, Lucas, cara, obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo, de verdade, mano. Lucas Suas, você é foda. Sério, você é muito humilde. Muito humilde mesmo. Se você pular 50 vezes em 30 segundos, eu te mando um prêmio. Tá bom, então. 30 segundos, né, meu querido? Olha lá, hein? Peraí, eu quero ver meu prêmio, hein, Lucas? Eu só não entendi porque eu não leio a mensagem, né, no... O bagulho não leu aqui a mensagem. 30, né? 30 segundos. Vamos ver, então, né? Eu... Vêi, então tá bom o meu rosto. Ah, eu até ques así, peraí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa Senhora, isso os cansa. Pode mandar o prêmio, Lucas. Chega lá o cara, manda um real o prêmio, nossa. Tristeza. Ai, meu Deus. Meu Deus! Caralho! Você cansa, hein? Espera aí, vou novamente. Ai! Aqui! Estou fudindo! Nossa senhora! Que? Que? Que porra é essa? Que porra é essa? Caralho! Que merda é essa? O cara mandou 500 conto! Mano! Caralho! Mano! Não é possível! Que porra é essa? Caralho! Quem que é esse Lucas? Caralho! Quem que é esse Lucas? Mano! Quem que é você, mano? Caralho! Caralho! Mano! 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 Quem que é esse Lucas? Cara, você é muito doido, mano! Caralho! Mano! 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 Você é muito doido, mano! Caralho, mano! 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 Eu tô tipo... Não! Mano! Como assim? Caralho! Caralho! O cara mandou 500 conto! Mano! Do céu! Caralho! Mano! Cara, eu tô tipo... Mano! Cara, eu... Não! Nói! Vai nessa live! Nói! Vai completar essas 9 horas, mano! Caralho! Mano! Por você, Lucas! Porra! Caralho! Caralho! Não! Mentira! Mentira! Cara, 500 conto mesmo, mano! Lucas Ruas! Quem é você, meu parceiro do céu? Caralho! Mano! Cê é foda, mano! Porra! Mano! Cê é foda, cara! Mano! Eu não sei o que eu falo, mano! Eu não sei o que eu falo! Caralho! Caralho! Cara, eu tô tipo assim... Caralho! 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 285 reais Só para fechar os mil Faz um poema bonitinho Para mim que eu estou carente Mano eu não acredito Como assim? Como assim? Como assim? Oh my god Loucas ruas Mano Cara Quem é você? Cara Eu estou suando Olha isso Caralho Música 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 Música